Olá, eu sou Dássio Matheus, reitor da Universidade Federal do ABC. Quero convidar a todas e todos para o primeiro congresso da Andifes, nossa Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, onde discutiremos a realidade e o futuro da Universidade Brasileira. Nossas universidades têm colocado todas as suas capacidades técnicas e científicas em ações de ensino, pesquisa, de apoio e solidariedade às nossas populações locais, regional e nacional. Somos muitas por todo o Brasil, trabalhando para o combate ao Covid-19 e para ajudar na formulação de políticas públicas nas áreas sanitárias, econômicas, tecnológicas e sociais. Nossas ações têm visado a proteção de nossas comunidades universitárias e também das comunidades onde nos inserimos. Nesses dias 17 e 18 de junho, discutiremos os passos necessários para o planejamento de retorno às atividades presenciais, ainda incerta, mas que deverá ser feito com responsabilidade e respeito às vidas de todos. Valor este maior a ser preservado. Agora, vamos lá. Obrigado.